Olá povo de Deus, eu sou Anderson Freire e também estou aqui no Portal Góspel TV. É isso aí, é para poder quebrar as barreiras, arrebentar com as portas do inferno. Portal Góspel TV, o povo de Deus se liga aqui. Portal Góspel TV, o povo de Deus se liga aqui.